O livro de crônicas Moinhos da Memória mostra vivências do autor na construção civil, nos cafezais e quando trabalhou como vigilante e trocador de ônibus. A obra começou a ser escrita por Jeremias Brasileiro nos anos 90. O moinho que ilustra a capa é real. Fica na cidade natal de Jeremias, em Rio Paranaíba. É desses lugares, nessas andanças de Minas Gerais, é que eu vou recolhendo histórias de personagens que existiram ou ainda existem aqui em Minas Gerais. Nelly é professora da Escola de Educação Básica da UFU, Ezeba, e doutoranda em estudos literários do Instituto de Letras e Linguística da UFU. Ela conheceu Jeremias Brasileiro no início dos anos 80 e conta que trabalharam na campanha da fraternidade e se tornaram amigos por defenderem causas parecidas. A professora admira o talento do escritor. Eu, ele e outros tantos jovens católicos daqui de Uberlândia recebemos a missão do bispo da ocasião de organizarmos em Uberlândia e região a campanha da fraternidade de 1988. O lema da campanha era, ouvi o clamor desse povo. E nós, como militantes, completamos o lema, ouvi o clamor desse povo negro. Desde então, ao longo desses 30 anos, eu tenho acompanhado a trajetória do Jeremias e, vamos dizer assim, confirmado a importância do que aquele jovem faz por Uberlândia, pelo povo negro, pela história do nosso povo. Jeremias Brasileiro é escritor, historiador e atualmente cursa doutorado no programa de pós-graduação em História da UFU. Até o momento, já publicou 20 livros. Além do livro de crônicas, outro lançamento é o livro Centenário da Irmandade do Rosário, uma história de Uberlândia em preto e branco. Ele traz uma memória, ele traz uma história, um outro jeito de olhar para esta manifestação na cidade, que não só do ponto de vista cultural, que não só do ponto de vista da festa, que não só do ponto de vista de religião, mas, principalmente, pensar, refletir essas imagens como resistência do povo negro na cidade de Uberlândia, que é secular. As fotografias do livro mostram uma viagem no tempo a partir de 1929 e revelam memórias de várias gerações. Cerca de 40 fotos são inéditas. Quando você trabalha com história oral, e é o meu caso, você tem primeiro que convencer, conquistar a confiança das pessoas mais idosas, que são detentoras dessas memórias. É isso que eu venho fazendo desde 1998, com pessoas de 80 anos, 90 anos, 70 anos, tentando e conseguindo construir esse arcabouço, este acervo iconográfico, que agora começa a surgir a partir deste primeiro trabalho, que eu chamo até de um projeto, um livro piloto para algo maior que eu penso daqui a dois ou três anos. Raquel escreveu a orelha do livro de crônicas Moinhos da Memória e fez a apresentação do livro Centenário da Irmandade do Rosário, Uma História de Uberlândia em Preto e Branco. Ela conta que conheceu o trabalho do escritor Jeremias Brasileiro em 1992, através da obra Direitos de Sonhar. O Jeremias me inspira, a forma dele escrever me inspirou muito, tenho poemas bem focados, extraídos dos poemas dele.